Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Stone Shard, agora no nosso segundo episódio, já mais tranquilo, o jogo está devidamente apresentado, vocês passaram ali pelas mecânicas básicas, deu para ter uma ideia mais ou menos como é que o jogo funciona, mas vamos lá, vamos continuar fazendo esses contratos e melhorando o nosso personagem. Vocês percebam aqui, que aqui em cima eu estou com dois buffs, esse primeiro aqui é o otimismo, ele é um bônus de estado, percebam que lá no final dele, ele me dá mais 5% de experiência recebida, assim como o bônus de vigor, que ele é um buff mental, e esse aqui é baseado no tempo que eu dormi, então quanto mais tempo eu dormir, maior vai ser o meu bônus de vigor quando eu acordar, e percebam que lá no final também eu tenho mais 5% de experiência recebida, e também tenho mais 10% de energia enquanto eu tiver, durante 1500 ciclos, é o máximo, e tenho 50% de resistência à fadiga. O que é a fadiga, Marcelo? A fadiga, ela encontra-se aqui na aba de saúde, está aqui na aba de vida aqui, onde você vê a condição dos membros do seu personagem, eu estou com um pouco de sede no momento, não tem problema, já já vou beber água ali no poço, aqui tem a intoxicação, a dor, e aqui fica a fadiga, então eu estou com 50% de resistência à fadiga, tá? Então, muito importante aí eu, né, matar alguma coisa que me dê experiência durante esse bônus aqui de 10% de XP, ó, muito bom. Vamos aproveitar aqui para guardar algumas tranqueiras aqui, opa, esse aqui já está pronto para vender, ó, a ampulheta já perdeu o status de roubada, a garrafa de óleo também já não está mais roubada, e o carretel de linha também já não está mais roubado. Isso aqui que falta identificar eu vou deixar aqui, depois que eu tiver pergaminhos, identifique e a gente vê o que pode fazer, o restante vou vender, certo? Vambora! Entra aqui, vamos descer lá, tiozão ali só tomando um vinho, na manha, deixa eu comprar um carnão aqui, comprar um pernilzão, um presuntão, esse presunto aqui é muito bom, tá? Ele é um pouco caro, mas ele é muito bom, dá para você passar aí pelo menos uns dois dias, se eu não me engano, com ele. Aí você me pergunta, Marcelo, como é que faz para saber quantos dias tem, quantos turnos tem um dia e tal, não sei o que? Bom, essa informação, assim, é bem simples, tá? Cada hora no jogo são 120 turnos, então isso significa o que? Isso significa que um dia inteiro tem 2.880 turnos, tá? Essa é a duração de um dia inteiro no jogo. Vamos entrar aqui, vamos ver o que o velho tem de contrato para nós. Sobe aqui, e aí tio, o que você tem? Terminei a tarefa, ok, ok, tá falando da cervejaria, eu tenho que ir lá na cervejaria que ela foi tomada por ladrões. Pronto, agora destino cervejaria, eu tenho que ir lá na cervejaria agora, vamos ver que esse cara tem alguma coisa boa para vender, aparentemente não. Vambora, agora eu tenho a missão de chegar até a cervejaria, vamos dar uma olhada como é que tá aqui no mapa. Ela tá um pouco longe, mas saindo aqui pela direita aqui e seguindo a estrada, eu consigo chegar lá tranquilamente, que é um contrato, né? Contratos sempre são ligados por estradas. Vambora, antes de sair, o ideal seria ir o mais rápido possível para manter esses dois bônus aqui comigo. Eu não comentei sobre como consegue o bônus de otimismo, né? Não é tão simples assim, pode ver que ele não tem duração, né? Ele pode ir embora a qualquer momento. Ele é baseado aqui, ó, na moral e na sanidade, tá? Então, quanto mais alta a moral e a sanidade, maior a chance de você obter bônus positivos de status, tá? E quanto mais baixo, maior a chance de você obter bônus negativos de estado. Porém, né? Se você tiver, por exemplo, com a moral baixa e a sanidade alta, você pode obter bônus que são negativos e positivos ao mesmo tempo e, assim, o contrário, né? Vice-versa também dá para acontecer. Mas, basicamente, o ideal é que você esteja com a moral e com a sanidade alta para obter esse bônus. Deixa eu tomar uma água e abastecer aqui o meu... Coletar água aqui. Bora. Passar aqui, vender esse... Essa capa aqui e ver se ele tem mais alguma armadurinha melhor para mim. Assim, né? Como eu falei, você não pode cair na armadilha do RPG. Tem algum trabalho para mim? Vamos ver... Um urso... Fechado. Ele quer que eu pegue uma pele de urso para ele. Essa missão não tem tempo, tá? Não é um contrato isso aqui. É uma side quest. Então, tá anotado aí. Deixa eu vender isso aqui. Ele paga 25. Show de bola. Ah, esqueci de vender os valiosos ali para o cara, mas não tem problema, não. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que é melhor. Isso aqui dá mais 2 de proteção. Isso aqui é de parqueiro. Essa capa não. Temos aqui mais 1 de proteção. Olha aqui, ó. Esse colete aqui de couro aqui, ele dá mais 5 de proteção. Vamos ver o que mais que tem aqui. Esse aqui dá mais 3. Esse dá mais 1. Esse dá mais 3. Como eu sou um cara de corpo a corpo, né? O meu roube aqui, ele dá mais 2 de proteção, 5 de resistência física, 20% de resistência sangramento e mais 4% de chance de esquiva. Esse aqui, ele tem mais resistência, né? Ele dura mais tempo, ele tem mais durabilidade. Ele dá 5% de resistência física, que fica a mesma coisa. Resistência sangramento, ele dá 5% a menos. Só que ele me dá 10% de chance de esquiva e ainda mais 3% de resistência à contusão. Então, ele é bem melhor do que o que eu tô agora, que é o padrão, né? O que vem. Eu vou comprar, tá? E aí fica a dica pra vocês, tá? Não caiam na velha armadilha do RPG de, ah, vou guardar isso aqui que quem sabe depois fica útil. Mano, se você tiver oportunidade, já compra, já gasta, não fica enrolando não. Eu sou pro 216 de dinheiro ainda. Olha lá a roupinha, fiquei bonitão agora. Né? E de luva, vamos ver se tem mais alguma luva aqui, melhorzinha aqui pra mim. É, a minha luva de falcoaria dá mais 3 de proteção, acho que ele não vai ter nada melhor que isso. Essa aqui dá mais 4, ó. Só que custa 208. É, resistência ao fogo me dá mais resistência sangramento, essa da falcoaria, eu vou manter ela. A outra dá menos, é que essa aqui tem uma chance de eu me atrapalhar, né? Que ela não tem os dedos nessa aqui. E essa bota aqui, mais 3 de proteção. E a bota é melhor. Vou comprar essa bota, deixa eu vender a minha, que é de camponês. E vou comprar essa bota. Certo? Ainda vai sobrar um dinheiro porque eu tenho que vender uns negócios ali, ó. Então eu já me equipei melhor, então eu tô bem mais equipado, né? Tô com bem mais resistências. Deixa eu só deixar marcada aqui a missão do contrato. Que é no Jota. Aqui, ó. Essas foram concluídas. Aqui, ó. Destino à cervejaria. Não, a cervejaria não é um contrato, não achei que era, mas não é não. É só um pedido dele, é uma sidequest, tá? Beleza, vamos completar essa daí da cervejaria, então. Só que antes, né? Deixa eu passar ali e vender algumas coisas. Esse tiozinho aqui, ó. O que você tem? Você tem alguma informação pra mim? Vamos ver se ele tem alguma informação. Ó, tem, ó. Tem uma informação de um acampamento aqui próximo, ó. O que você tem pra vender? Hum, pergaminho da identificação. Tá bom, vamos vender aqui os valiosos primeiro, ó. Carretel. O óleo. A ampulheta. Certo? Aí o pergaminho custa 30. É sempre bom ter pergaminho da identificação. Depois eu vou guardar ele lá. E vamos comprar algumas poções que eu tô sem. A poção na mão dele custa 36. É mais cara, né? Na mão dele. Deixa eu ir ali no herbalista. Acho que eu vou levar esse pergaminho aqui comigo. Eu tenho aqui umas coisas pra identificar lá, mas esse aí eu acho que eu vou levar. É provável que eu encontre alguma coisa que precisa ser identificada. Mas se não encontrar também não tem problema. Pergaminho da identificação nunca é demais. Vamos falar aqui com o herbalista. Quanto custa a pomada na sua mão? 35. Um mais barato. Dá pra comprar duas. Duas. Sempre tem a pomada, tá? Sempre tem a pomada. Bom, com isso aqui eu já tô pronto pra ir. Pomadinha pra se curar. Tô descansado. Tô otimista. A saída vai ser por aqui, ó. Vai ser por aqui, ó. Só marcar a linha reta lá, a posição. E vambora. Tá chovendo, então eu tô acumulando aqui molhado. Tô cada vez mais molhado. E quanto mais molhado você fica, mais resistência a fogo você tem e menos resistência a eletricidade. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. E eu vou atravessar isso aqui diretão, tá? Eu não vou ficar enrolando, não. Já vou atravessar a linha reta já, ó. Não quero nem saber. Ó aqui, ó. Cheguei num mapa que eu não tenho visualização nenhuma. Mas eu sei que se eu seguir a estrada eu vou chegar até esse contrato. Inclusive uma das informações era aqui, ó. Tinha uma informação de alguma coisa que eu devia ter ido lá primeiro. Talvez tinha uns bandidos lá, daria uma XPzinha. Mas agora já foi. Agora que eu vim pra cá só manter o esquema aqui, ó. Procura aqui onde para o quadradinho, ó. E clica lá no último. Se aparecer algum bandido ou algum bicho no meio do caminho ou ele vai parar sozinho e a gente entra em batalha. Tá? Do contrário. É, não precisa passar dentro d'água mas não tem problema. O único problema de passar dentro d'água é que na água você consome turnos dobrados. Tá? Esse é o único problema. Mas fora isso eu já tava molhado mesmo então não tem problema. E vambora. Atravessar pro outro lado de novo. Aqui, ó. Clicou e já era. Essa parte do jogo não tem jeito, tá? É meio walking simulator mesmo. Você vai se deslocar bastante aí pelo mapa dessa forma aqui que eu tô fazendo agora. inclusive se você optar, né? Por ser um jogador mais... Deixa eu ver se eu tô na reta já. É, a próxima estrada seria subindo. Então eu já vou fazer aqui na parte superior, ó. Eu vou procurar aqui a parte superior aqui, ó. Vou vir pra cá agora. É, se você... Porque tem várias opções de jogo, né? Você pode optar pelos contratos, né? Que é o que eu tô fazendo agora e missões. Ou você pode ser um lobo solitário aí, maluco, no jogo, tá? É encarar o que tiver pela frente aí procurando, né? Pegando boatos das pessoas na vila, né? E indo atrás dessas interrogações pelo mapa, procurando por criptas e tal. Todas as formas de jogar são válidas, tá? O mapa é mundo aberto e você pode fazer o que você quiser. Vou entrar por aqui. Deixa eu ver... É isso mesmo. Agora é continuar a linha reta. Vambora. Aqui, ó. Já tô chegando já. Já é o próximo mapa à direita ali. E aqui nós vamos começar agora com os macetinhos, né? Pra você não morrer de graça. Porque tem muita gente que falaria Mano, não vai nessa cervejaria agora. Agora, você tá muito fraco. Você tá nível 2 ainda. Metade pro nível 3. Mas, né? Como todo jogo de estratégia, né? Sempre tem os macetinhos, né? Você não precisa bater de frente o tempo inteiro com todos os inimigos. Você pode utilizar de manhas, ó. Inclusive, eu vou dar de cara com esse maluco aqui, ó. Ele já vai me questionar. Então, você quer briga? Então, bora pra porrada. Só que eu não vou ir pra cima dele, que eu não sou besta. Eu vou ir pra trás, ó. O que eu vou fazer? Eu vou ir em direção ao canto do mapa Que dessa forma aqui, se caso alguma coisa der muito ruim Eu posso simplesmente ir embora. Tá? E aí eu vou atrair ele pra cá. Provavelmente deve estar vindo mais gente junto com ele. Aqui, ó. Aqui agora a gente começa, ó. Travei ele no chão. E agora eu tenho mais dois ataques. Um. Dois. Tô com fome. Nem vi que tava com fome. Mas tá bom. Ó, já tá vindo mais um ali, ó. Então é porrada nesse aqui, ó. Toma um crítico. Esse já era. É... Seis. Seis turnos. Cinco. Quatro. Tá vindo mais um. Aí já azedou. Aí já azedou porque eles vão chegar praticamente junto. Vou voltar aqui o mapa. Como eu falei, não tenho vergonha de fugir da batalha. Tá? Ainda mais aqui no começo do jogo. Vou comer aqui alguma coisa. E dar uma descansada ou nem precisa? Acho que nem precisa, né? O que acontece? Os turnos continuam contando, tá? Então quando eu vim pra esse mapa do lado de cá os turnos continuaram rolando. Aí eu vou voltar pra cá agora. Eles devem estar voltando, ó. Ah lá, eles tão voltando agora. Deixa eu tentar dar um tiro na bunda desse cara aqui. Atacar ele direto daqui, ó. Errei. É, ele vai ficar indo embora, tá? Ele não vai vir na minha direção. Ele já setou o caminho dele ali pra baixo, ó. Ele deve ter sumido já. Toda vez que você encontra um local novo no jogo você ganha uma certa quantidade de XP. Cadê o inimigo? Ali, ó. Ele ali, ó. Vamos tentar dar um tiro na bunda dele. Recarregar. E atacar. Toma. Aí ele vem pra cima. Aí eu corro. Ah, eu posso até tentar dar mais um tiro nele mas deixa eu até mostrar pra vocês. É até interessante isso. Que é isso aqui, ó. Quando você tá com arma de longo alcance repare na precisão que acontece, ó. Repare na precisão. Olha ali embaixo ali, ó. Arcos recebem menos 50% e menos 25% de precisão contra disparado, contra alvos até um e dois espaços respectivamente. Então quanto mais longe o cara estiver mais difícil é de você acertar ele. Por isso que no começo do jogo é tão difícil ser arqueiro. Mas é claro que quando você segue a árvore de arquearia, né? Você tem um... Skills que vão, né? Dar conta disso aí. Os próprios arcos vão te dar mais precisão. Então tem várias coisas pra lidar com isso. Mas no começo do jogo é meio complicado. Tanto é que vocês vão ver. Eu vou equipar a lança agora ou o que vai acontecer com a precisão, ó? Ó. 91.5. Tá? Então realmente no começo do jogo ser arqueiro é muito mais difícil do que você pensa. Vamos vir pra cá, ó. E aqui eu já vou trazer o malandro pra cá pro cantinho, ó. Vem pra cá, vem tio. Vamos trocar uma ideia. Chegar mais alguém a gente resolve. Já vamos afundar ele aqui. Travei ele. Ganho dois ataques de graça. Eu atirei pouco, hein? E agora é porrada. Toma. Ele não tá me acertando. Morreu. Próximo. Vamos ver. Vai na manha. Não precisa ter pressa, não. Aqui sim eu tenho que andar com calma, né? Eu não posso simplesmente querer atravessar o mapa. Cadê o próximo? Ó o outro ali, ó. Posso dar flechada nele daqui também. Igual eu fiz com o outro. Eu vou ter um turno. Mas eu posso errar várias na seguida. Ó, acertei na primeira. Não foi tão ruim. Vem cá, vem. Eu vou enfrentar você por aqui mesmo. Não tem ninguém perto. Esse aqui eu dou conta. Travei ele no chão. Um. Dois. Mano, é muito boa essa build inicial de lança. É muito boa. Ele tá travado aqui ainda. Enquanto é que eu tô passando o turno e ele não tá nem se mexendo. Se ele não tá se mexendo, perfeito. Eu continuo aqui. E eu ainda tô com os dois bônus aqui, ó. Então eu tô ganhando mais 10% de XP. Toma. E toma. Perfeito. Muito bom. Limpe a cervejaria, tá? Esse é o meu... É a minha missão agora. Ó, tá vindo mais um ali. Posso tentar dar uma flechada nele. Recarregar. Aí, acertei. Ih, tá vindo dois. Será que dá, mano? Deixa eu ir na diagonal pra cá. Tá vindo um com o porrete ali. Vamos ver se eu consigo matar esse aqui rápido, vai. Aí, travei. Já dei crítico. Muito bom. Dois ataques de graça. Tá com sangramento. Esse aqui já morreu. Vou vir um bloco pra cá. E mudar pro arco. Vamos ver. É, ele tá com sangramento. Pode ser que ele morra. Hum, se eu tentar sair daqui, eu vou tomar um golpe de oportunidade. Então é melhor eu trocar pra lança de volta e ficar parado. Olha lá. Aí, morreu. E esse aqui eu vou puxar ele até recarregar a minha habilidade, ó. Aí, boa, garota. Passo um turno e repete o procedimento. Travado. Um. Dois. Vem pra cima. Três. Olha, não morreu. Ó, o pay de nível. Ó, minha energia também foi parar. Deixa eu dar uma recarga aqui rápido, ó. Só apertar o R, né, pra descansar. Show de bola. Vamos gastar esses pontos aí. Então eu vou colocar mais um ponto de força até chegar no 15, né. Pra eu ganhar os bônus ali de ataque. E depois a gente vê o outro status. Deu sede. Uma mágoa. E gastar o meu ponto de habilidade na skill de lança, né. Eu tenho mais uma passiva aqui pra liberar. Que é o sem recuar. Se eu permanecer no mesmo espaço, menos 5% de duração de recarga. Mais 7,5% de chance de bloqueio. E mais 3%, 3,5% de chance de acerto crítico. Durante 4 turnos que eu ficar parado. Né, se eu mover pra um buraco, pra um buraco, ó. Pra um bloco diferente. O bônus reinicia. E o efeito passivo é menos 2,5% de duração de recargas pra essa árvore de habilidade. Que somado com essa outra passiva aqui, ó. Eu tenho 5% de redução agora. De recarga. De todas as habilidades da... Da árvore de habilidade de lança. E conseguir completar a missão. Ó. Agora volte e pegue a recompensa com o Odar. Só que antes vamos dar uma olhada o que que tem aqui pra gente, né. Deixa eu ver nessa casa aqui. Deixa eu ver o que que nós temos aqui. Opa. Quero. Venha. Não, isso aqui é lixo, né. Essa corda aqui é valiosa. O que mais que nós temos aqui pra roubar? Seja um bom ladrão. Não deixa ninguém ver você roubando. E aqui, o que que nós temos? Nada. Bora. Deixa eu tomar uma água já por aqui, ó. E encher meu cantil. Pronto. Tem mais coisa aqui. Não tem nada. Aqui dentro. O que que tem aqui? Nada. Aqui. Nada também. Ô, não tem nada nessa bagagem, essa cervejaria. Por isso que tá abandonada. Ninguém quer trabalhar, pô. Certo. Aqui é só isso mesmo. Vamos entrar lá embaixo e ver o que que tem lá. Vamos apertar o alt aqui, ó. Ó, tem um barril aqui embaixo pra ser aberto. O que é isso? Bomba de fumaça. Roubada. O que mais que tem? Balde, concha, balde. Aqui em cima tem um baú e um barril. Nada aqui. Arrombar. O que que nós temos aqui? Olha. Boa. Valioso. Ó, não identificado. Um amuletinho. Pega tudo. Esse aqui não contou como roubado. Bora. Podia identificar esse amuleto já, né. O que que ele faz? Amuleto âmbar confiável. Resistência contusão mais 5%. Sangramento mais 10%. Fortitude mais 20%. Resistência elemental mais 10%. E recuperação de vida mais 5%. Bem legal. Vou trocar. Aí, tá vendo? Só no... Só nos computadores. Cadê? Tem mais alguma coisa? Tem um barril aqui embaixo. Nada também. Beleza. Vambora entregar a missão que já tá completa. Que isso aqui não foi um contrato, tá? Isso aqui foi uma side quest do cara que entrega os contratos. Agora eu vou voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Se encontrar alguma coisa no meio do caminho, eu retorno. Aí, ó. Encontrei um bandidão aqui no meio do caminho, ó. Nessa área aqui, ó. Pode ter mais, tá? Pode não ser só esse. Então, não é bom ir pra cima do bandido. É sempre bom tentar arrastar, né, ele pro canto do mapa. Pra diagonal aqui. Aqui ele vai ser obrigado a ir pro lado. E ele vai tentar me acompanhar nessa posição. Se eu andar pro lado agora, ele vai me dar um ataque de oportunidade. Então, vamos pro combate. Tá lá, empurrei ele pra longe. Ele perdeu um turno, né? Pra voltar pra perto de mim. Toma. Mais uma. Toma. Mais uma. Morreu. Me dá isso aqui que eu já vou vender. E vambora. Continua a voltar pra casa. Só tinha esse vacilão aí. Ó, de XP. Eu preciso de 1.500 agora pro nível 4. Vambora. Ó, então, galera. Eu tava voltando aqui, ó. Dei de cara com um urso. É... Não é aconselhável tretar com esse urso aqui, tá? Ele tá em posição territorial ali, ó. Deixa eu ver, ó. É, ele tá em posição territorial. Isso significa o quê? Que se eu não invadir a área de território dele, ele não vem pra cima de mim também. Tá? Mas eu quero tentar fazer uma coisa aqui, ó. Agora ele tá na posição de ataque. Agora ele veio pra cima. Eu vou tentar ir pra diagonal aqui, ó. Aqui é o cantinho do mapa já, tá? É, mano, é muito arriscado tentar enfrentar um bicho desse, tá? Nessa situação aqui. Vambora. Na manha. Diagonal. E eu vou tentar ir pro cantinho do mapa ali, ó. Diagonalzinha pra cá. Vem. Vem. Vocês vão ver como é que vai tá o dano desse bicho aqui em mim. Pra cá. Beleza. Aqui eu consigo fugir tranquilo, ó. Então vamos tentar travar ele aqui primeiro. Passa o turno. Aplica. Opa. Tem que passar mais um. Aí. Aplica o stun. Não travou ele. Já deu ruim já, de começo, ó. Vamos lá. 16. Ele errou. 22. 14. Muito bom. 17. Tomou um contra-ataque de 18. Vamos ver como é que ele tá. Olha aí. Olha a vida dele ainda, ó. 85% depois de tudo isso. Não vai rolar. Olha a minha vida. Já tá em 77. Deixa eu ver se ele zoou alguma coisa aqui. Não, ainda não. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo dar mais uns contra-ataques nele. 23. Muito bom. Um, nove. Ele tá errando bastante, né? Eu tô com chance de esquiva aumentada, né? Acho que é por causa da roupa que eu coloquei. Deixa eu ver quanto é que tá a minha chance de esquiva. Aqui, ó. Eu tô com 20% de chance de esquiva. Ou seja, né? Um a cada cinco, eu consigo me esquivar. Tecnicamente, aí. E minha chance de bloqueio, 34. Então eu tô com uma boa chance aí. Se eu somar minhas chances de esquiva mais a minha chance de bloqueio. Eu não tô tão mal assim, não, pra enfrentar o urso. Vamos ver como é que ele tá aqui. Ele tá 80% ainda. O bicho tem vida, viu? O bicho tem vida. A energia dele tá em 75%. Ele tá com menos energia do que vida. Vamos lá. Vamos tentar. Ó, mais um crítico. 14. Como é que tá aqui? Já estourou alguma parte do corpo? Ainda não. Vamos manter aqui a tela só pra ver. Mais um crítico. E aí eu recuperei aqui o meu... Minha skill. Mas eu vou tentar dar uma repulsão na próxima. Ou não? Não. Vamos já dar a skill agora, já. 24. Muito bom. Eita, agora doeu. Agora machucou. Fiquei com 24 de vida. Não vai rolar não, tá? Ó, 63. Vou voltar pra cá. Eu tomei um ataque nessa saída aqui que eu fiz, ó. Deixa eu me curar aqui. Aplicar o bálsamo. 38 de dor. Se eu voltar pra lá agora, ele tá se curando, tá? Então não tem muito o que fazer, não. Eu só queria mostrar pra vocês o quão difícil é matar um urso aqui no começo. Tem umas armadilhas que você pode comprar e tal, mas mesmo assim é bem complicado, tá? Inclusive, se eu não me engano, tem até uma conquista de matar um urso no level 1. Ou é um lobo? Acho que é um lobo. Não, acho que é um lobo. O urso acho que realmente não dá. Beleza, eu tô com dor, mas tô recuperando a vida aqui. Eu não preciso parar nada aqui, porque essa área aqui é uma área que não tem perigo, ó. Então só vou atravessar mesmo pra lá. Não vou nem gastar as pomadas de cura. Ó, ganhei ali, ó. Prudência, ó. É uma... É estado, né? Então eu tenho chance de esquiva mais 20%, menos barulho, mais 25% de chance de arrombar e desarmar e mais 2 de visão, tá? Isso é um buff de estado, né? Então isso significa que ele é baseado o quê? Na minha moral e na minha sanidade alta, que eu já tinha explicado pra vocês. Vocês viram por que muita gente morre no início desse jogo? É por causa disso. Porque tenta bater de frente com um bicho tipo urso, assim, e acha que vai, mano. Ah, muito difícil. Não deu pra matar um urso? Claro que não, mano. Urso é difícil. Subi lá e vamos ver o que ele vai me dar aqui de recompensa. Ver se ele já me dá a missão. Tá dormindo? Então acorda, velho. Sobre a cervejaria. Tá limpa. Então, conforme o acordo. Isso, garoto. Ó, cenzão. E mais um anel aqui que vale uma grana, hein? Beleza? Vamos ver se ele já me dá um contrato aqui, ó. Tem algum trabalho? Aí, ó, relíquia perdida. Agora sim é um contrato. Mas eu não vou pegar agora. Eu vou deixar pra pegar no próximo episódio. Tá? Porque primeiro eu preciso vender essas coisas, me curar, dormir. Tá? Sempre deixe pra pegar o contrato quando você for fazer o contrato. Porque como eu expliquei pra vocês, o contrato tem tempo pra ser feito. Então, quanto mais tempo você tiver livre após você pegar o contrato, é melhor. Tá? Pegar o contrato pra depois vender coisa, pra ir dormir, pra... Sei lá, fazer um monte de coisa e sair, é besteira. É melhor pegar o contrato e já sair. Ok? Espero que vocês tenham curtido. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho